Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Marcial da Palestina Sigla, Panlupe de Salvador, data de fundação, 16 de abril de 2011, endereço, rua direta da Palestina, sem número, bairro, Palestina, cidade, Salvador Presidente, Adriele Costa de Jesus, vice-presidente, Ítalo Neves Regente, Valdeir Menezes, Edmar Machado Corregente, Adnilson Sousa Mor, Marcelo Santos Coreógrafo, trabalho coletivo Instrutor de linha de frente, Hélio Alves Instrutor de percussão, Flores Valdo Júnior Número de componente, 22 na linha de frente, 36 corpo musical, totalizando 60 Títulos recentes Campeã Baiana 2013 pela Liquibamba Campeã Baiana 2012 pela CBFSB Campeã Baiana 2023 pela CBFSB Agradecimento Primeiramente a Deus E em especial aos nossos coordenadores Fernanda E também a todos os envolvidos no processo E desejamos também Um feliz aniversário para a nossa presidente Adriele Costa de Jesus Que ontem completou mais um ano de vida Missagem Cada nota definada É uma chance De aperfeiçoar a melodia Não tenha medo de eles Eles fazem parte da música da vida Bumbupe Meu orgulho Meu amor Bumbupe E Jogamento É Boa 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 Obrigado. 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 Action. Another home is stronger. And whenange. To have a good life. And till their rights are threatened. Novятся. Let's go. Tchau, tchau. 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 Tchau.